Há uma fonte aberta, fluindo livremente em toda parte, apenas beba até que não consiga beber mais. A árvore, se ela só bebesse o que lhe fosse dado, ela simplesmente estaria sempre ainda na sequidão. Isso é o que acontece com os cristãos. Eles não bebem o suficiente. Você quer beber até se expandir e deixar que outra pessoa veja. Está vendo? Ponha para fora. Tenha um testemunho. Entregue isso a Deus. Creia nisso. Dê um passo baseado nisso. Reivindique a promessa de Deus. Apenas entregue isso a Deus. Creia nisso. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Ele o fará, seja o que for que você queira. Mas ele não pode fazê-lo até enquanto você estiver segurando isso. Diz, agora vou ver se estou melhor e ver se isso funcionará. Entregue isso a Ele. Esqueça o resto. Vá testificando de coisas que você nem mesmo vê. Creia nisso. Não é o que você vê. É em que você crê. Não é o que você sente. Ele nunca disse, você sentiu. Ele disse, você creu? Assim é como você é salvo é pela fé. Assim é como você é curado. É pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vê. Prova, sente, cheira ou ouve. Você somente crê. Haja baseado nisso como se já fosse. Amém. Eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Amém.